Fala Chico, arrematei minha primeira moto de leilão do Detran, da Afraspeed, como primeira moto por R$ 515, já que não tenho muito dinheiro para investir no momento, só para ir ao trabalho. Foi um bom negócio? Não. Com certeza não, Everton. Você não sabe como essa moto está, você não sabe se ela funciona, você não sabe nem se ela tem peças, se ela foi depenada. Então esses R$ 515, provavelmente vão virar R$ 1.500, R$ 2.000 para você botar essa moto para funcionar. E aí, cara, você pegando esse dinheiro que você gastou, com mais o dinheiro que você vai gastar, você aplicaria esse dinheiro, iria colocando num tempo aí de 12 meses, compraria uma moto bem melhor, mais nova e seria uma melhor forma de você adquirir a moto. Eu acho que você fez um péssimo negócio. E aí você vai ver isso quando você pegar essa moto. Não estou falando pela Afraspeed, eu estou falando pelo negócio de comprar a moto por leilão. Só pelo fato de você ter comprado a moto no leilão, já foi um péssimo negócio. Leilão é para quem sabe comprar no leilão, é para profissionais da área. Quem tem empresas que compram peças regularizadas, legalizadas, em leilão e vendem essas peças. Então são profissionais da área que sabem comprar. Geralmente é CNPJ, entendeu? São os caras que tem empresa que desmancha e tal, e compram peças legalizadas, compram essas motos legalizadas e vendem as peças. Então esses caras, eles sabem comprar, mas o cara CPF, vai lá, achando que está fazendo um bom negócio. Por mais que você me diga assim, paguei 550 reais, 515 reais, fiz um bom negócio, eu falei, não, filho. Você vai ver isso, no tempo você vai ver. Agora você deve estar achando que foi o máximo. Mas quando você pegar a moto e perceber que se a moto está com o motor travado, se tem peça na moto, se foi retirado peça, deve ter retirado peça, posso estar enganado também. Você pode ter pego uma moto operacional, ligou, bateu, funcionou, show. Beleza? Mas essa é a exceção, não é a regra. A regra é, geralmente, a regra é que as motos estão depenadas, faltando peças, porque fica lá no pátio, motor travado, toda enferrujada, toda desgraçada, você pega um resto, você vai comprar por 515, um resto, e aí você vai gastar mais mil, dois mil reais para botar a moto para funcionar, não é a moto para ficar perfeita. Então você verá, Everton, que você fez um péssimo negócio. Mas é isso, tá bom? Mas eu acho que você vai perceber isso com o tempo. Um beijo, boa sorte. Legenda Adriana Zanotto